E aí pessoal, eu sou o Caio, eu sou a Tati, e a gente tá aqui com uma bela lição, que nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais rápido. A gente tá aqui preso em meio a uma estrada de terra que já faz o que? Uns 110 quilômetros. E a gente tem mais 140 pra ir. A gente nunca fez esse caminho, né, a gente tava saindo do Pantanal Norte em direção ao Pantanal Sul, e deu esse caminho que aparentemente era um caminho glorioso, né, mais rápido, acho que sei lá, 100 quilômetros mais curto talvez, mas a estrada agora melhorou, mas não tá em boas condições em geral. Mas querendo ou não, a gente acaba que tá vendo alguns bichinhos, né? Pois é, a gente já viu o Tatu, viu uma Saracura, alguma coisa. Siriema, a Ema, acabei de ver uma capivara com o meu nome daquele bichinho, a Suriri Cavaleiro, montado em cima. Enfim, mas de acordo com as perspectivas, a gente chega na pousada Aguapé umas 6h40 da noite, né? Isso aí. Então, mas olha aqui, que bela paisagem, ó. Então, no final, esse caminho compensou, né, porque a gente também não tá no meio daquele monte de caminhão, nosso caldo. A gente tá se contradizendo, né, eu falei que era ruim, depois que é bom, a gente vai ter que, a gente vai ter que decidir, né? Acho que é ruim, mas é bom, gente. É ruim, mas é bom. É, a gente tá vendo bem mais bichos, não tem esses caminhões, né? Mas é isso, vamos em frente. E aí, galera, a gente tá aqui, saindo da pousada Aguapé, onde a gente teve os últimos 3 dias incríveis, assim, impressionante, né, cara? A gente viu quantas espécies que eu contei de mamíferos, acho que foram 8 espécies, 13 espécies de mamíferos. 8 para 3, né, bem perto. Não, acho que foi umas 13 espécies, foi muito bicho. É, só de tatu, não, foram duas espécies de tatu, teve lontra, teve anta, teve tamanduamerim, viado campeiro, cateto, porco monteiro, teve um monte de bicho legal. É, não pelada, no caminho, um monte de coisa legal. E aqui, pessoal, eu acho que pra quem gosta de psittacídeo, né, que são os papagaios, periquitos, maracanãs, araras, eu já falei, já, né? Aqui é um dos paraísos do Brasil. Tem outro que eu acho muito legal, que é São Domingos, mas aqui, se eu não me engano, a gente viu também mais de 10 espécies de psittacídeo. Então, é, inclusive, arara azul grande, que é um bicho que tem, tá em grau de ameaça, né, de extinção. Bicho lindo, gigante, também tem aqui. É, enfim, foi uma estadia muito proveitosa. É, tiveram algumas surpresas, né, como o tricolino. Sim, a gente conseguiu ver o tricolino. O papamos com essa canelada, ele não tava com a plumagem virada, né, assim, tava com plumagem de descanso, mas, mesmo assim, foi super legal. É, e, enfim, a passarinhada aqui é muito gostosa, muito proveitosa, assim, muito prazerosa, né? Que os bichos se expõem muito, tem aqueles bichos grandes, né, as aves pernaltas, que tem o tuiuiu, cabeça seca, que são bichos super fotogênicos, facílimos de fotografar. E é isso, né, em uma manhã, naquele, ontem a gente registrou 105 espécies, né? É, e o mais legal é que tem guias incríveis aqui, né? A gente teve o prazer de sair com o Fabiano, que sabe tudo de aves, o Rosalino, o Edson, que tá aprendendo agora e que foi um cara super legal, assim, com um olho ótimo pra encontrar os bichos na focagem noturna. Então, foi muito bom. E, além de tudo isso, né, a equipe da pousada é excelente, acomodação, alimentação, tudo muito bom. Então, vale a pena conhecer esse lugar aqui, o paraíso. É, e agora a gente tá seguindo aqui, vamos conhecer a pousada Pequi, né, que é outra da mesma família, da pousada Aguapé, e fica aqui perto. E, depois disso, a gente vai dar um pulinho no buraco das araras e, finalmente, casita em Ubatuba. Simbora!